A ideia da oficina de capoeira angola foi de trabalhar o corpo e a mente. Com o objetivo de fortalecer o nosso corpo, alimentando bem, não só o corpo como a fé, para que os nossos medos morram de uma vez por todas de fome. Esta é uma forma de mostrar à população um pouco mais sobre a cultura negra. Nós hoje temos pouca visibilidade, eu acho, para o movimento. Então eu acho que isso, além do resgate, ele faz com que a gente mostre, além de ocupar os espaços públicos, a gente mostre para as pessoas a beleza que é a cultura. Afro-brasileira. O evento também contou com a parceria da escola infantil Pingo de Gente. Tudo que a gente tem em vivência a gente não rejeita. A partir do momento que eu conheço, que eu vivencio, que eu tenho uma proximidade, eu aceito como naturalidade, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de rejeição. Além da oficina de capoeira angola, quem foi até o local pôde aprender a tocar berimbau, fazer turbantes, conhecer mais sobre a cultura afro. Essa oficina aí de turbantes, os berimbau, muito bom, gostei, adorei. Estava passando pela praça e achei lindo e resolvi parar para fazer e amei. Eu fiz capoeira hoje na praça e gostei muito. Foi uma oportunidade muito bacana para aprender novas culturas, novas coisas. Foi muito bacana. au Ca關ando novas culturas, novas notificações. Ca关ando novas culturas, novas culturas, novas culturas, novas culturas, na historias culturas, novas culturas, novas culturas. Obrigado.